Questão de Lei de Hess da Unesp 2016, segunda fase. Em 1840, o cientista Germain R. Hess enunciou que a variação da entalpia, o ΔH, em uma reação química é independente do caminho entre os estados inicial e final da reação, tendo igual a soma das variações de entalpias em que essa reação pode ser desmembrada. Bom, diz a Unesp que durante um experimento envolvendo a Lei de Hess, através do calor liberado pela reação de neutralização de uma solução aquosa de ácido cianídrico, HCN, e uma solução aquosa de hidróxido de sódio em OH, foi obtido um valor de 2,9 kcal por mol. A entalpia nessa reação. Sabendo que a entalpia é liberada pela neutralização de um ácido forte, uma base forte de 13,3 kcal por mol, e que o ácido cianídrico é um ácido muito fraco, e que o hidróxido de sódio é uma base muito forte, calcula a entalpia de ionização do ácido cianídrico em água e apresente as equações químicas de todas as etapas utilizadas para este cálculo. Bom, a primeira coisa é a gente entender o que ele quer. Ele quer que nós calculemos o valor da entalpia do processo de ionização do ácido cianídrico, que é um hidrácido muito forte, como todo bom hidrácido muito volátil, apresenta um odor característico de amêndoas amargas e muito tóxico. Ao ser adicionado em água, ele vai quebrar a ligação hidrogênio com o carbono aqui, num processo conhecido como ionização, e vai gerar o íon H⁺, característico dos ácidos diarrenios, e também o ânion cn⁻. Nós temos aqui o ácido cianídrico, hídrico vai para híder, então nós temos o cianeto. Este é o ΔH, na verdade é o ΔH deste processo, que ele quer que a gente faça o cálculo. Note que pela equação que a gente acabou de montar, nós vamos precisar calcular, tanto, ou vamos precisar chegar nas equações, a íon H⁺ e cn⁻, através dos dados que ele fornece aqui no texto. O primeiro dado que a gente pode trabalhar é com este de 2,9 calorias da neutralização do HCN com NaOH. Então, bora lá, vamos trazer para cá, e tem informações importantes em relação a isso. Ele mesmo nos indicou que o HCN é um ácido muito fraco, enquanto a base, o hidróxido de sódio, que é utilizada para fazer sabão no processo de saponificação com óleos e gorduras, é uma base muito forte. Do sal ele não nos contou nada, mas a gente sabe que todo sal de sódio é um sal bastante solúvel. Sendo assim, aqui vai acontecer uma reação de dupla troca, positivo de um vai com negativo do outro, para a formação do sal e água. A gente sabe também que tudo aquilo que é fraco prefere ficar junto, e é por isso que este ácido é classificado como fraco. Ele não gosta de se ionizar muito, ele prefere ficar na sua forma molecular, ao invés de gerar íons H+. Mas a base, por ser forte, ela prefere ficar separada, bem como o sal, como é um sal solúvel, todo sal que é solúvel, ele prefere ficar separado. Tudo bem? Para que isso? Lembra que nós precisamos chegar em íons, H⁺ e CN⁻, no processo de ionização. Se a gente considerar quem é forte e quem é fraco, nós podemos reescrever essa equação na forma iônica. Tudo que é fraco fica junto, então, deixar o H, CN juntinho. Tudo que é forte e solúvel, prefere ficar separado. Na⁺ aqui, OH⁻, e aí nós vamos ter sal solúvel, Na⁺ mais CN⁻. E a água vai ficar juntinha, porque a água não separa. Deixa aí. Lógico, tem uma alta ionização, mas não conta perto daqui das nossas espécies. Beleza? Olha, interessante, o Na⁺ entrou na forma de Na⁺ e saiu como o Na⁺. Então, ele só ficou olhando o processo acontecer. Ele é conhecido como íon espectador. Então, posso cancelar ele aqui da nossa equação. Essa equação, então, na forma iônica, ela é melhor descrita da seguinte forma. H, CN vai reagir com o nosso íon H⁻, as hidroxilas, para a formação do cianeto, CN⁻ e H₂O. Então, essa reação aqui apresenta, como foi medido lá, um ΔH de menos 2,9 quilocalorias por mol. Belezinho? Então, perceba que aqui a gente já chegou ao íon cianeto. Já é um bom caminho andado aí. Vou chamar de equação número 1, certo? Aí, ele cita no texto para a gente que a neutralização de um ácido forte com uma base forte tem um ΔH de menos 13,3 quilocalorias por mol. Aqui, mesma coisa. Eu chutei qualquer ácido e qualquer base forte. É interessante que toda vez que a gente pergunta um ácido forte e uma base forte, vem sempre HCl e NaOH. Se todo mundo aqui é forte e o sal formado é solúvel, então, a gente sabe que todo mundo aqui prefere ficar separado. Aqui a base vai ficar separada, também o nosso sal, por ser solúvel, fica separado. Para que isso? Para que a gente consiga escrever a equação na forma iônica e aparecer os íons que a gente quer. HCl prefere ficar separado. Hidróxido e sódio, como a gente já tinha visto, prefere ficar separado. O sal, que é solúvel, também prefere ficar separado em Na⁺ e Cl⁻. E a água, a gente sabe que vai ficar na forma de H₂O. Tem o espectador? Tem. Então, vamos cancelar. Cn⁻ entrou na forma de Cn⁻ e saiu igual. Então, cancela. Só ficou olhando a espectador. O Na⁺ entrou na forma de Na⁺ e saiu igual, então, é espectador. O que nós temos efetivamente reagindo é o íon H⁺, que veio do ácido forte, com a base, ou a hidroxila, que veio da base forte para a formação de aguinha, H₂O. E esse é o ΔH, de neutralização de ácidos fortes e bases fortes, que é 13,3 kcal para qualquer ácido e bases fortes. Então, essa é a equação número 2. Perceba que aqui eu já consegui um íon H⁺. Então, já está na vantagem. Na equação anterior, a gente tinha conseguido Cn⁻ e agora a gente conseguiu o H⁺, certo? Então, vou trazer para cá as informações que a gente já tem. A pergunta, a gente traduziu do texto, ele quer saber qual é a entalpia da ionização do HCN. A gente, através do dado, conseguiu esta primeira equação e a segunda equação. Nós vamos, através da lei de Hess, manipular essas duas equações para chegar na equação da pergunta, a equação ali em vermelho. Como é que a gente faz isso? Olha para a pergunta, perceba que antes da seta, no reagente, eu preciso de HCN. Qual das duas reações nós temos o HCN? A primeira. Então, eu já vou trabalhar com ela. Segunda coisa, o HCN está do lado reagente e aqui na primeira equação também está do lado reagente. Então, eu vou apenas manter, eu vou manter aqui a equação número 1, certinho? Bom, segunda ou terceira coisa agora, quantos mols de HCN eu preciso? Então, aqui o HCN tem apenas 1 mol, então, não preciso multiplicar nem dividir a equação número 1. Nós vamos ficar aqui com HCN, então, só copiá-la, vai reagir com OH⁻, formando, então, ânion CN⁻, que é o cianeto, esse aqui que mata e mata fácil, reage, então, para a formação de água. Como a gente só manteve a equação, não fizemos nada com ela, copia também aqui o ΔH com o seu sinal bonitinho, está aqui 2,9 kcal por mol. Legal. Aí, nós precisamos, não tem mais ninguém aqui do lado reagente, a gente precisa ir lá para o produto. No produto, eu preciso do H⁺, mas esse H⁺, na equação da pergunta aqui, está lá do produto. H⁺ tem na segunda equação, mas ele é reagente, mas eu preciso dele no produto, mas ele está no reagente, não tem problema. A gente vai simplesmente inverter, então, inverte aqui, a equação número 2. O que era produto viria reagente, o que era reagente viria produto. Então, a água está do lado do produto, vem aqui para o lado do reagente, e aí, nós vamos para o H⁺ aqui e o H⁻. Ah, lembrando, nós temos apenas 1 de H⁺ e aqui eu tenho 1 H⁺, então, não precisa multiplicar nem dividir a nossa equação. O ΔH aqui, como a gente inverteu, era menos, passa a ser mais, 13,3 quilocalorias por mol. Bom, agora vamos ver quem é que dá para cancelar dessas duas equações. OH⁻ cancela com OH⁻, beleza? Dá para cancelar mais alguém aqui? Dá. H₂O cancela com esse outro H₂O e a gente, então, vai fazer a reação que ele quer. Vou chamar aqui de equação global, que é a equação da pergunta, então. Nós temos do lado do reagente o HCN, torce para dar certo. Essa é a vantagem da lei de ré. Se a gente somar as equações aqui que a gente manipulou e não deu a equação da pergunta, alguma coisa a gente fez aí de errado no meio do caminho. Antes da seta não tem mais ninguém, depois da seta sobrou na segunda equação o H⁺ e também sobrou o CN⁻ ali na primeira equação. Ufa! Chegamos na equação. Perfeito, né? Sendo assim, a gente vai calcular o ΔH da reação global, chamar aqui de G de global, certo? Que vai ser igual ao ΔH, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, ó. O ΔH₁ mais o ΔH₂ vai nos dar o ΔH solicitado. Então, o ΔH aqui, substituindo os valores, vai ser igual a menos 2,9, certo? Mais aqui, mais, cuidado sempre com o jogo de sinal lá, muita gente acaba errando com esses sinais, pode parecer besteira, faz tudo certinho, quando chega na hora de fazer o cálculo, erra aí do positivo com o negativo, seja lá o que for. Então, nós vamos ter aqui um ΔH da reação global equivalente, bom, vai dar positivo aqui, então, mais 10,4, se eu não errei nas contas, quilocalorias por mol, certo? E como ele disse, aí a Unesp pediu para a gente deixar todas as equações, então, nós tínhamos que fazer todo aquele processo da reação, aí considerar quem era forte, quem era fraco, as equações da forma iônica, chegar nessa parte aqui e demonstrar para ele, então, que a gente sabe o que está fazendo, beleza? É isso aí, questão trabalhosa, muito bonitinha, a gente tem que saber bastante de química para chegar nela, vai ser ver que dá para chegar numa boa, espero que você tenha gostado, deixa seu like aí e compartilha com quem também estiver estudando, beleza? É isso aí, até mais!